...ambientais enormes, além de sociais e econômicas. E desses resíduos, mais de 100 mil toneladas por dia são produzidos nas nossas casas e só desses resíduos as prefeituras do Brasil gastam em torno de 30 milhões de reais por dia para fazer a gestão desses resíduos. Então, pensando nisso, levamos a mensagem de que a sustentabilidade começa em casa e que a gente pode ser esse agente de transformação. Em vez de a gente ficar apontando governo, empresa, sociedade, o que a gente está fazendo dentro de casa? O que a gente pode mudar nos nossos hábitos do dia a dia? Pensando nisso, lançamos a UMI, que é uma composteira doméstica que facilita o uso, ela aproxima essa prática de compostar em casa do cidadão comum. Ela deixa de ser um equipamento alternativo e vira um equipamento de uso de hábitos para todos. A UMI, ela, primeiro, de fato, depois de tudo, ela não produz cheiro. Essa é a primeira dúvida que tem. Será que a compostagem em casa dá cheiro ou não dá cheiro? São caixas em que a gente cria minhocas e as minhocas a gente pega o nosso resíduo dormindo na cozinha no baldinho, entrega para essas minhocas, elas devolvem para a gente húmulos de excelência de qualidade e, através da torneirinha, a gente consegue coletar o líquido e enregar as plantas. E o interessante da UMI, que é uma pesquisa de material, que a gente conseguiu produzir dela com embalagens no da vida. Para cada composteira que a gente produz, são mais de mil caixinhas que a gente tira até o centro.